Pessoal, olha só que legal, eu estou recebendo agora areia e pedra um parceiro meu que é o Pilar, material de construção aqui da cidade de Águas de Santa Bárbara olha só que interessante, ele vem dividido entre areia e pedra no mesmo caminhão olha só que legal, olha só vai jogar primeiro a pedra, dá uma olhada que legal essa divisão que é feita no caminhão, olha só tá vendo pessoal, primeiro a pedra lá dividido, agora ele vai baixar e vai jogar a areia do outro lado o legal é essa trava que é feita na lateral que ele vai tirar agora, olha que legal olha só pessoal, que legal, agora é a areia dividida, olha lá ele destravou no meio ali, agora vem a areia ele traz o mesmo caminhão, um metro de areia e um metro de pedra certinho ele traz o mesmo caminhão, um metro de pedra, olha só